O que é a sua opinião? Eu acho que a gente já fez muitas músicas que tocam em temas políticos e tal na nossa trajetória toda, não exatamente como essa, diretamente, algumas diretas, outras que falam de uma maneira mais ampla, como em discos anteriores, como Cabeça Dinossauro, Mesmo Jesus Não Tem Dentes no País dos Manguelas. Então eu acho que cada artista tem a sua maneira de lidar com isso, com essa coisa de ser engajado ou não. Não, talvez o que eu vejo, só um instante, uma coisa que eu fiquei pensando o seguinte, na época da ditadura, por exemplo, era muito mais fácil, talvez, para os artistas se colocarem em conta, porque era quase como se fosse o caminho natural, todo mundo que tinha um mínimo de consciência e tal, ia protestar. Hoje em dia, como você tem que falar, de certa forma, mal de um governo que é um governo democrático, que foi eleito com uma carga de esperança e tudo isso, é um pouco mais complexo, né, porque não é um jogo maniqueizinho, né, era mais fácil na ditadura que você dizia, pô, os maus estão lá e nós todos somos do bem e vamos falar mal daquilo, né, então eu acho que essa coisa até é um pouco mais difícil até das pessoas se manifestarem, talvez por isso. Por favor. Bom, né, também vou precisar falar. Acho que é difícil comparar cada geração, a nossa geração com a geração anterior e com a geração que está vindo agora, que está chegando, estou falando dos artistas, né, o panorama político social é muito diferente, assim, eu vejo, por exemplo, cada geração tem seus expoentes, essas pessoas que acabam falando alguma coisa, como por exemplo, hoje em dia, muitos artistas que a gente conhece acabam não conseguindo chegar na televisão, numa situação que tem repercussão, na grande mídia, como a gente fala, né, e a gente conhece todos os caras que fazem rap em São Paulo, que fazem rap aqui no Rio, esses caras estão sempre falando coisas dos sistemas, assim, numa linguagem aberta, todo mundo entende e, enfim, eles têm uma área de ação que eles são reconhecidos, tem o mercado deles, assim, mas eles são, eles na verdade fazem esse papel um pouco nesse momento agora. Assim como nos anos 70, toda a música popular, o Chico, o Caetano, todos os artistas se engajaram e estavam ali, né, protestando contra tudo o que estava acontecendo, assim, a gente, como o Branco falou, nos anos 80, a gente também fez um disco, né, que era meio pautado em cima de coisas que a gente achava que devia mudar, ou que devia, pelo menos, falar a respeito ou denunciar, né, então acho que ao longo, assim, da história da música brasileira, sempre tem alguém que está ali falando alguma coisa, do ponto de vista, né, sobre o governo, se o governo está bem, se não está, se precisa mudar, enfim, acho que é isso. A Vossa Excelência não é a única música que faz críticas no disco, né, tem também o Terminador, do Sérgio, que também você está cantando, o que você quis com essa letra? É, eu acho que a gente, eu não sei se eu concordo ou discordo com o que eles estavam falando, porque eu acho que a gente não faz, assim, a gente não se engaja em causas, eu acho, que não é, nunca foi o nosso perfil, acho que a gente fala e comenta coisas, fatos da sociedade, coisas que nos interessam, assim como a gente faz canção de amor, a gente fala sobre outros assuntos também, faz disso, e eu não acredito que você possa mudar as coisas com canções, acho que você pode mudar a individualidade, a pessoa pode se sentir tocada por aquilo que você está fazendo, mas você não pode verificar o que isso significa na vida de cada um para a sociedade como um todo, eu não tenho essa pretensão, acho isso uma maneira errada de encarar esse tipo de abordagem, desses temas, mas em todo caso, dessa coisa do Ojo Exterminador é uma coisa que a música fala, desse assunto, dessas guerras injustas e das barbaridades e atrocidades são cometidas muitas vezes em nome de valores ditos civilizados, em nome de Deus, em nome da liberdade, em nome da democracia ultimamente. Hoje o ar vai nos faltar, dois mil anos vão passar, hoje a terra vai se abrir, hoje o mar vai recuar e te morir, hoje em nome de uma só verdade, vão riscar de fogo brilho do céu, hoje em nome de uma só vontade, vão ruspir no azul do céu, Hoje o sol vai despegar, hoje as ruas... Curiosamente, a gente fica vendo as músicas que a gente fez há quase 15 anos atrás, ainda são extremamente atuais, tipo, polícia, desordem, você pega, às vezes você vê noticiários, pô, mas é tão adequado, ainda serve como trilha sonora para o Brasil de hoje, infelizmente. Agora, eu percebo que vocês são um grupo muito democrático, né? Todos cantam, todos compõem, né? E eu tenho curiosidade de saber, num disco como esse, de 20 canções, 3 inéditas, 17 sucessos, e vocês têm 15 discos lançados ao longo de 23 anos de carreira, quer dizer, deve ser difícil escolher, deve ser difícil montar. Como é que é essa divisão de tarefas? Então, eu vou perguntar para cada um, para explicar que papel o outro representa, quer dizer, tentar explicar, que não deve ser fácil, tentar explicar que papel o outro representa no grupo, eu vou começar aqui com o branco, gostaria que você falasse do Paulo, qual a importância dele? O Paulo é um certo caos, assim, né? O Paulo é um cara que... O Paulo é um caos, boa! Ele é um caos, assim, é um cara que traz muitas ideias, assim, de várias ordens diferentes, e a gente capta tudo isso, e na banda a gente vai juntando as coisas, colocando outras peças, e vai tornando mais claras algumas ideias. Todas geniais, mas às vezes não tão claras. Então a gente tem essa troca, assim, com o Paulo, de pegar, que nem eu acho que nessa música, né? A gente trouxe uma ideia, aí começou no ensaio, o Charles fez uma levada de bateria, foi fazendo um discurso. A gente botou ideia no chão, assim, vai dando uma... Ele é todo uau, uau, uau... Então eu acho legal, faz do caos, assim, a coisa virar uma coisa clara. E tem aquele cara que dá forma mesmo à coisa, acho que dá um desfecho bacana, pode ter uma clareada, assim, e ter uma ideia boa de formato. Então, assim, a gente, inclusive, é parceiro em muitas canções, né? E acho que, assim, é um cara que tem uma visão bastante clara, e a gente, inclusive, assim, em termos gerais, assim, acho que é uma pessoa que tem uma visão boa, assim, até nas nossas discussões em grupo, assim, como um todo, de propor certas direções, e acho que é uma coisa bacana, assim, da gente. E o Charles? Eu tô fechando com ele por fora, e depois a gente... Uma coisa que vocês acertam, né? O Charles, a gente costuma brincar com ele, mas, na verdade, ele tem um papel importantíssimo na banda, que ele é um inspetor, né? Ele é um inspetor, então ele tá sempre... Inspecionando. Inspecionando. Mas eu digo que isso é uma coisa que não é tão simples, assim, na verdade, isso tem a ver com, por exemplo, nessa parte mais de gravação, de... Técnica. De estudo mais técnica. Ele é o cara que se envolve, é o cara da banda que gosta disso, que dá atenção, porque se fosse por nós, eu acredito que a gente nem fica sabendo que estúdio tá gravando, o que é a aparelhagem, o que o cara vai fazer, vai usar o que, parará. O Charles, talvez porque ele faça isso, nenhum de nós precisa se preocupar. Mas acho que isso, fora outras coisas, é, assim, a característica do... Muito obrigado. O Beloto, como estávamos conversando aqui antes de começar a gravação, ele é o apaziguador, assim, porque acontece... Quando a gente discute um repertório, e nós dois ficamos numa situação bem diferente deles três, porque eles cantam, e começa meio com eles, na verdade, né? A discussão do repertório, e a gente fica ali tentando fazer com que tudo fique equilibrado, de todo mundo fique satisfeita, inclusive nós, nós dois aqui que não cantamos, que ficamos ali olhando, né? Bom, como é que vai ser, né? E essas discussões são muito inflamadas, assim, e o Beloto, ele atua, uma espécie de árbitro, assim, entendeu? Pra fazer, não, 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 peraí, calma, 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 mas você também canta aquela... Ele fica ali, ele faz... Aqui eles falam que eu sou conciliador, mas nas interas eu sou em cima do muro, entendeu? Mas aqui eu sou o conciliador, então, isso é muito bom. Legal, você é nosso tucano. Isso é o básico de legal que a gente consegue ser. O Branco Melo, eu diria que ele é um profeta, assim, um visionário. O Branco enxerga coisas que a gente demora anos pra enxergar, só vou dar exemplos rápidos aqui. Ele foi o primeiro cara que previu, por exemplo, que o Prince ia estourar no Brasil. Isso nos idos de 1980, quando o Prince era só conhecido por uma minoria. Ele falou, o Prince vai tocar aqui nesses bailes, aqui da periferia do Rio de Janeiro. Ele enxerga as coisas. Então, às vezes ele tá falando uma coisa que parece que é uma loucura, mas você tem que levar a sério o que ele fala, porque ele vê ali na frente o que pode acontecer e ele é preocupado com a nossa postura também, a maneira como a gente vai se colocar nos programas e na mídia. E ele é um cara que é muito preocupado com isso. Então, às vezes você fala, não, Branco, você tá viajando, vamos lá fazer isso. Mas não, é importante prestar atenção no que ele fala, porque ele enxerga ali no ponto futuro. Obrigado. Olha só, depois de 23 anos, tem alguma coisa que vocês ainda não fizeram e que gostariam de fazer juntos? Outros discos, eu acho. Eu acho que a gente tem ainda coisas a explorar musicalmente que a gente não fez e que a gente talvez precise... Até esse disco que a gente acabou de fazer que não deixa de ter esse caráter. não é revisionista, mas esse registro de um show ao vivo que você pega o teu repertório inteiro e faz três músicas ali, não é um trabalho de criação, 100% de criação, dá um fôlego pra você pensar e avaliar o que você ainda pode fazer. Eu sinto que a gente, esse tipo de complementariedade que existe entre nós, é muito propícia pra que a gente faça coisas novas e coisas que a gente ainda não fez. E, enfim, acho que a gente vai fazer ainda muita coisa diferente. Agora, o que a gente acabou de fazer, tem um aspecto, assim, de reconhecimento, de surpresa. Muito legal esse DVD que a gente acaba de fazer, de autoconhecimento. É meio que um deslumbre, assim, pra você poder perceber o que a gente é atualmente. A gente, assim, uma surpresa. É como se olhar no espelho, assim, depois de muito tempo, de repente você se vê e fala assim, uau, essa é a banda hoje. Uau, como eu sou bonito. É, que deslumbrante, assim. Nem que a gente nunca teve um registro tão bacana de um show ao vivo com imagens tão bem feitas e com um som tão bem gravado e que é uma maneira que representa 90% da nossa vida artística. Tá tudo pronto aqui, é só me pegar a solução. A amazônia é o jardim do quintal. A amazônia é o jardim do quintal. Sempre que a gente faz uma coisa, a gente está sempre instigado por fazer melhor. A gente vem aqui gravar um programa e é como se tivesse... A gente tem a mesma preocupação e a mesma tensão de sair bem, de falar legal como tinha 20 anos atrás. Então, isso mantém muito, assim, a... Viva essa chama, assim, de criatividade, de curiosidade, dessa ideia de que o melhor a gente ainda está por fazer. Isso é uma coisa que a gente realmente tem, assim, que eu acho que é muito legal. Você está num momento muito intenso profissionalmente, né? Está lançando aí um CD, um DVD e é o Kid Cadillac. É, isso mesmo, né? Como é que está sendo essa estreia nas novelas de você que já fez cinema? Como é que está sendo para você? Quais são as diferenças? Está sendo muito divertido, assim, bastante intenso, porque agora o ritmo acelerou um bocado. Agora que eu estou começando a tomar pé do ritmo, é enlouquecedor, né? Porque é muito puxado e está muito bacana, assim. Eu estou internado, praticamente, dentro do... Aqui, né? É, aqui nesse ambiente. Nós estamos aqui dentro da Globo, né? Mas qual é essa para você que já tinha feito cinema? O que é que você está... Essa sua nova, né? Nova empreitada. Basicamente, a diferença é não saber para onde a coisa vai. Porque num filme você tem a ideia, a perfeita noção do que é o seu personagem. Onde ele começa, onde ele termina, de onde ele vem, o que se passa, né? Então, ela tem começo, meio e fim. Aqui, não. Aqui eu estou há um mês. Há menos de um mês, meu personagem, eu não sei o que vai acontecer com ele. Ele começou num preso, ele era um cara terrível, mas, de repente, ele já mudou de roupa, ele já ficou... Pior é que nem os autores sabem. Não sei. Esse é o que me apavora. Eles mesmos, eu acho que não sabem, não tenho a menor ideia para onde eu vou. Com certeza eles não sabem, novela é cego. Isso é um apavorante, entendeu? Agora ele fala com conhecimento de casa também. É, lógico. Eu sei que ele sabe o que está dizendo. Isso que é incrível. Então, quer dizer, eu não faço a menor ideia do que vai se passar. E essa possibilidade de você não saber, não poder se preparar para o que vem, é uma coisa bacana de você lidar ao mesmo tempo. Porque você tem que ver e encarar o que vier, né? E também a resposta do público, que é muito divertido também, você começar a reparar que isso é uma coisa instantânea, né? Você sai na rua e começa a perceber que tem uma reação imediata ao que você faz. O que você acaba de fazer, tem uma reação... Olha, eu vi você e tal, e é o que você fez anteontem. E as pessoas estão assistindo hoje. Isso é muito divertido também. Eu senti o que ela sentiu. Olha, por essa menina, eu tomava até um banho. Você viu o rosto dela? O nariz, os olhos, você viu os olhos dela? Por aquela menina, eu largava mulher, filhos, trabalho. Onde eu vejo que a gente está, e eu queijo. No xerife. Ele quer falar com a gente. Agora, se ele quiser tirar nossas estrelinhas... Como será o nome da beldade? Ah, beldade. Que beldade aqui, né? Absurdo. Sabe qual foi a minha última paixão? Mamãe. Temos um ator aqui que já fez cinema, já fez novela, temos um escritor, né? Eu nem sei até, desculpa se está faltando alguma coisa. E um filme sobre essa banda que está fazendo 23 anos, não passa pela cabeça de vocês, Brown? É que eu já sou. Passa, sim. Sim, não só passa, como está... Está passando, né? Já está passando. A gente tem essa história, 23 anos, e tem toda ela filmada, que foi uma coisa bacana. Na época, a gente comprou uma câmera e ficou viajando, contando a história de uma banda que faria uma trajetória, assim. Talvez não sabia que seria tão longa. Mas foi muito legal ter tido esse registro, praticamente todos os anos 80, a gente com a câmera na mão, entre nós, passando para o outro, todo mundo filmando. E agora eu estou tendo a oportunidade de pegar esse material, tirar da mala, digitalizei tudo, chamei o Oscar Rodrigues Alves, que é um parceiro nosso, que fez vários clipes, fez o epitafio, fez o clipe do Isso, o clipe super bacana, enquanto houver sol. E aí a gente chamei ele para me ajudar a dirigir, pegar todas essas imagens e fazer uma direção na montagem. Desde quando são essas imagens? Desde o comecinho mesmo? Essas imagens começaram em 80... As imagens começaram... A câmera foi comprada em 86, na época do Cabeça de Dinossauro. Mas aí tinha muito material de antes também, de shows antigos da gente. É, esse trabalho reúne... Porque tem pesquisa de televisão e tudo. Imagens da carreira toda, desde 82, né? Então, é, vai ter imagens de todas as épocas. Então, é um trabalho que a gente está fazendo há três anos, vendo tudo juntos, eu e o Oscar. E agora provavelmente vai sair esse trabalho, tá? Ah, para quando que a gente pode esperar? Com certeza o próximo DVD dos Titãs vai ser a história dos Titãs. Mas é bacana, a gente quer lançar ele em cinema, nossa ideia, para fazer em algumas salas de cinema, festivais, e depois a gente lançar em DVD. Tá ótimo. Eu conversei com o grupo Titãs, que está lançando um novo CD e um DVD ao vivo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado a ser você, Ana, gente. Legal. Homem-primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem-primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida, É como a vida quer. Os punhos, e os pulsos cortados, e o resto do meu corpo inteiro. Há flores, cobrindo o telhado, e embaixo do meu travesseiro. Há flores, há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Parece que não ia acontecer com a gente, Nosso amor era tão firme, forte e diferente. Não vá dizer, que eu não avisei você, olha o que vai fazer. Não vá dizer. Bandido, pior e corrupto, ladrão. Isso não prova nada. Sob a pressão da opinião pública que não haveremos de tomar nenhuma decisão. Vamos esperar que tudo caia no esquecimento. E aí, então, faça-se a justiça! Sorrindo para que eu não sei saber que estamos vendo, Jorando que dá pena quando os salvos estão em cena. Sorrindo para que eu não sei saber que são filmados, Um dia um sol ainda vai nascer enquadrado.